Oh my, olha como me olham Oh my, eles me pedem foto Hey oh, hey oh, olha como me olham Do fundo da letra eu cumpri a promessa Eu fiz o jogo virar Oh my, oh my, eles me pedem foto Hey oh, hey oh, olha como me olham Do fundo da letra eu cumpri a promessa Eu fiz o jogo virar Oh my, eles me pedem foto Hey oh, hey oh, olha como me olham Do fundo da letra eu cumpri a promessa Que o rei é quem tá sentado no trono E acima do rei só sua coroa Mano é que senta no capo e o fogo Pergunto pra ver se eu confondo seu puto no bolso Pensando em fazer merda, te comédia com comédia Até o boy vai se vai eu tirar tudo dele E se o senhor me chega, foi Deus que matou Eu só apertei o gatilho Mas pensei na minha velha falando Rapaz, não te criei pra isso Pensei no irmão que não come Pensei no viado que tá preso Pensei na topinha correndo risco E fiz o jogo viral Olha como me olham Eles me pedem foto Olha como me olham No fundo da mesa eu cumpri a progresso E fiz o jogo viral Eles me pedem foto Olha como me olham No fundo da mesa eu cumpri a promessa E fiz o jogo viral E os cara acham que eu fiquei barroso fazendo rap Nos versos sem foda é só um detalhe Tanto que essa que é sem flash line Meu olho é a maior frase perfeito Minha postura é o mais belo refrão O que eu fiz na minha área é representatividade Mas sem representatividade O bando na soca do outro Tipo casco de tartaruga Eu sou essa cima da procurança Me chamando seu barriga Eu preocupo meus aliados E meu som é a noção pra ruga Anda Me chamo de vendida e que põe a progresso O resto é só propaganda Olha como me olham Olha como me olham Eles me pedem foto Olha como me olham Do fundo da mesa eu cumpri a promessa E fiz o jogo viral O mais O mais Eles me pedem foto Eles me pedem foto Eles me pedem foto Olha como me olham Do fundo da mesa eu cumpri a promessa E fiz o jogo viral Vitor bem negro Cachorro rindo com classe Copa Sem relacionamento Sendo papadrado Algema vai ser sua aliança no final Hoje que você quer Tio bairro endolfe Mãe eu rumo aquela garota Essa porra se voando Minha cabeça só quero tirar onda Com ela na garoto Minha mãe me pede que eu respire Não pode falter Se é o cabeça da banda Uma lata de folga Mas se é É só propaganda Pensei no que me ensina E energia que emana Agora entendo porque Chegou de patroa É porque ela se manda Mãe Eu fiquei fumo Sou rico Mais ou menos rico Com carro e celular Os amigos fumam na planta Não na celulose Eles vão se querem me colocar Lá na cela Se me vem passando No foco de teto O celular é batido e porrada Assim que é sempre assim Que termina os contos de fato Que termina os contos de fato Que termina os contos de fato Que termina os contos de fato